Foi na PR-886, entre Ampere e Santa Isabel do Oeste, perto da entrada da comunidade de Furlan. O acidente envolveu esse carro com placas de Santa Isabel, esse outro emplacado em Ampere e o terceiro com placas de Foz do Iguaçu. O motorista da picape não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes das brigadas comunitárias e SAMU de Ampere e Realeza atenderam as vítimas. No Nivus estavam três pessoas, duas ficaram feridas. Uma delas estava encarcerada dentro do veículo, a nossa equipe fez o desencarceramento em apoio à equipe do SAMU. Tinha um bebê, uma criança envolvida também. As vítimas foram transportadas para o SAMU, para os hospitais de referência. A nossa equipe continuou no local, fez o acionamento dos órgãos competentes e fizemos agora há pouco o desencarceramento da vítima em óbito. No gol, ninguém se feriu. Após o trabalho da perícia, o corpo do motorista da estrada, que não teve o nome divulgado, foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão.